Arrumei uma namorada E só alegria me dá Com essa linda menina Tô pensando em me casar Só usa bijuteria Não veste roupas de gripe Mas pra mim é especial Sem ela eu fico mal Pra mim ela é VIP Ela é VIP, vou explicar Ela é VIP porque veio do interior do Paraná Ela é VIP, vou explicar Ela é VIP porque veio do interior do Paraná Depois que a conheci Dispensei as patricinhas Em matéria de amor Ela é top de linha Não importa seu sotaque Nem a sua caipirice Pois pra mim ela é especial Sem ela eu fico mal Pra mim ela é VIP Ela é VIP, vou explicar Ela é VIP porque veio do interior do Paraná Ela é VIP porque ela é VIP porque veio do interior do Paraná Pessoal da Pratina Pessoal lá de Tomazina Pessoal da Pratina Eeeh Tirema Coborba Eita pessoal lá de... Como é que é? Siqueira Campos, né? Tem cara de manhã bonita Lá de manhã bonita De homem frouxo Pessoal da Pratina Depois que a conheci Eu mesmo Dispensei as patricinhas Em matéria de amor Ela é top de linha Não importa seu sotaque Nem a sua caipirice Pois pra mim é especial Sem ela eu fico mal Pra mim ela é VIP Compreta Que ensina aberto Ela é VIP Vai focar Ela é VIP, vou explicar Ela é VIP Ela é VIP porque veio do interior do Paraná Vamos explicar Ela é VIP porque veio do interior do Paraná Não tem problema, eu tinha as morangas na pedra, viu? E ensina a falar, correto?